Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Gabriele e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom gente, o vídeo de hoje, como vocês já viram no título, eu vou cortar o meu cabelo. Eu vou mostrar pra vocês como eu corto o meu cabelo em casa. Não me achem doida, mas eu sempre faço isso porque eu só corto as pontinhas mesmo. Não é que eu dê um corte profissional, mas eu sempre tiro as pontinhas porque sempre nasce, gente. Não tem jeito, sempre nasce alguma ponta dupla, tripla e fica meio ressecada, as pontas começam a ficar feias. E aí quando chega nessa fase, que geralmente é de 4 em 4 meses, eu sempre corto. Então hoje, eu já tô pra cortar há muito tempo, só que eu tinha que gravar, né? Porque eu queria mostrar pra vocês, caso vocês tenham alguma dúvida, eu vou mostrar pra vocês como eu corto. É muito simples, espero muito que vocês gostem do vídeo. E eu vou lá lavar o cabelo e volto pra vocês com o cabelo molhado, porque é muito importante que você corte de cabelo molhado, né? Pra você ter a sensatez de tá cortando certo. E é isso, gente. Não esqueçam do like pra me ajudar na divulgação. Se inscrevam no canal, me sigam no Instagram e vêm comigo. Ah, gente, eu vou mostrar pra vocês como que tá meu cabelo agora. Eu sei que não vai dar diferença nenhuma, porque eu vou cortar bem ponta mesmo, gente. Tipo, bem pouco. Mas eu vou mostrar pra vocês, pra caso vocês vejam alguma diferença. Mas ignorem, porque ele tá bem sujinho, bem feinho. Mas eu vou ali pra ponta da cama tentar mostrar pra vocês. Gente, acho que não vai dar diferença, mas só mostrei pra caso vocês falarem. Ah, ela nem mostrou antes e depois. Estou mostrando aqui agora. Espero muito que gostem e vamos lá. Pronto, gente. Já lavei o cabelo. Inclusive, fiz uma hidratação que vai ao ar semana que vem. Muito bom. O cabelo tá super macio. E, bom, gente, tá estourando, como sempre. E, bom, gente, antes de começar, eu queria lembrar que eu não tô, assim, falando pra ninguém cortar o cabelo em casa. Não tô falando que... Ah, não. Corta seu cabelo em casa porque não vale a pena ir no salão. Não é nada disso, gente. Eu simplesmente estou mostrando o jeito que eu faço e dá certo pra mim. Porque o que acontece? O meu cabelo, ele era cortado em V. Eu sempre cortei ele em V. E agora eu tô tentando tirar esse V. Eu tô tentando deixar ele reto. Então eu vou aparando as pontinhas e tudo mais. Enfim, gente, eu tento tirar as pontas do meu cabelo. E, assim, é o jeito que dá certo pra mim. É o jeito que eu consigo. Mas aí vocês veem o que dá certo pra vocês. Bom, pra cortar o cabelo, o que que eu faço? Eu preciso de duas xuxinhas. Duas xuxinhas. Não sei como fala aí na cidade de vocês. Tem gente que fala rabicó. Aqui é engraçado falar isso. Eu moro no Rio, pra quem não sabe. Mas aqui a gente fala xuxinha. Então eu vou usar duas xuxinhas. Um pente fino. Assim, desse assim. Tá focando. Um pente fino. E uma tesoura, gente. A minha tesoura é essa daqui. Não é tesoura profissional, porque eu não tenho. Mas é o que dá. Então, deixa eu tentar chegar mais pra trás. Pra mostrar pra vocês como eu faço. E o espelho, tá, gente? Muito importante. O espelho está aqui na minha frente. E, bom. E, primeiramente, eu vou dividir. Se a gente vai olhando pra cá, gente. É porque eu estou olhando para o espelho. Primeiramente, eu vou dividir o meu cabelo no meio. E tem que ser bem certinho, gente. Tem que ser no meio, assim, ó. Acirrado. Pronto, ó, gente. Dividi. Tá certinho. E aí, agora eu vou pentear direitinho. Aí, gente, o segredo é dividir bem o cabelo no meio. Bem certinho. E pentear bem, assim, ó. Pra ele ficar bem alinhado. Tem que alinhar bem o cabelo. Gente, me perdoem pela oscilação. É porque eu gravo com a luz natural. Eu não posso me mexer, que eu posso ficar oscilando. Mas, tô tentando. Vou chegar mais... Vou ficar assim, ó. Pra conseguir mostrar pra vocês. E aí, gente. Agora que já tá bem alinhado, eu vou vir com a xuxinha, ó. E vou prender aqui na ponta, já. Claro que eu não vou cortar isso tudo, que eu não sou louca. Ai. Aí eu prendo bem forte. Gente, tá o calor. Porque pra eu gravar, eu tenho que fechar a janela e desligar o ventilador. Aí, gente, vai ficar aqui, ó. Presa aqui. Ignora esses fios soltos. E aí você vai empurrando pra baixo. Até o lugar aonde você quer cortar. Ó. Eu quero cortar bem pouco, gente. Eu vou cortar... Isso aqui. É sério, gente. Eu só corto as pontas mesmo. E aí eu venho e corto. Um pouquinho e ralco. Ó. O que eu tirei? Quase nada. Mas é assim mesmo, gente. Eu falei. Eu só corto as pontas mesmo. E agora eu vou fazer do outro lado a mesma coisa. Então já é mais sem mistério. É a mesma coisa. Primeiro eu alinho bem o cabelo. Mas já dá uma diferença. Ó. Vocês conseguem ver? Tá vendo? Aqui, ó. Essa ponta aqui já tá bem mais pontuda que esse. Esse aqui eu cortei e esse aqui não. Já dá uma diferença. É pouca? É. Mas já dá uma coisa reta, assim. Mesma coisa, gente. Vou pegar a chuchinha. Na verdade, você só precisa de uma chuchinha, né? Se você for fazer um lado de cada vez. Eu faço isso aqui da chuchinha, gente, porque me dá uma segurança maior. Mas se você se garante de fazer no olho, assim, olhando, aí... Você que sabe. Ó. Já dei um nozinho. Esse tiquinho aqui de ponta que ficou pra fora da chuchinha é o que eu vou cortar. E aí, gente? Chuchinha tirada. Aí agora é a hora de comparar pra ver se tá igual. Então, pera aí que eu vou ver aqui no espelho. O que vocês acham? Tá igual ou tá diferente? Eu vou ver aqui, gente. E já volto. Bom, gente. Eu acho que ficou certo. O que vocês acham? Tá igual ou tá diferente? Ficou certinho, gente. Terminei. Corte finalizado. Já dá uma diferença, gente, pra mim, no meu ver. Porque já fica mais retinho. Toda vez que eu corto, me dá um alívio. Dá uma tristeza? Dá. Mas é pouquinho que eu tirei, gente. Vou mostrar pra vocês. Esse pouquinho de cabelo aqui que eu cortei, ó, gente. Não é nada, não é nada. É uns dois dedinhos, tá? E é isso, gente. É assim que eu corto meu cabelo em casa. Eu só tiro as pontas mesmo, porque eu gosto do meu cabelo grande. Então, eu vou tirando, porque dá ponta dupla. Não tem jeito. Por mais que a gente cuide, sempre dá alguma danificada, né? Então, eu vou tirando desse jeito. E agora, eu vou mostrar pra vocês molhado, igual eu fiz antes, né? Aqui. E depois, quando secar, eu mostro pra vocês, pra vocês verem se deu algum resultado. E é isso, gente. Espero muito que tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal. Deixem o like pra me ajudar na divulgação. Me sigam lá no Instagram. Um beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Gente, hoje já é o dia seguinte. Acabei de acordar de novo. E, bom, o cabelo ficou bem bom, gente. Como vocês viram. Eu achei que ficou bem retinho. Assim, gente. Por mais que eu tenha cortado pouco, já dá um balanço diferente. Dá um peso, sabe? Não fica aquela coisa fina, leve. E eu adorei, ó. Adorei, ó. Ficou assim. Espero muito que vocês tenham gostado. Beijo.